Olá, bom dia! Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ampliar o acesso e levar internet para todo o território nacional, principalmente para áreas mais distantes. Brasil assina acordo de cooperação com a NASA, Agência Espacial Americana, para participação em programa que vai levar a primeira mulher e primeiro homem negro à Lua. E veja ainda, o governo federal lança uma campanha para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce da cardiopatia congênita em bebês. Quarta-feira, 16 de junho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Uma nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro vai ampliar o acesso à internet banda larga via satélite para todo o território nacional, principalmente para áreas remotas e rurais. A lei também reduz a carga tributária sobre o serviço de banda larga via internet e os valores de várias das taxas que atualmente são cobradas do setor de telecomunicações. A nova lei diminuiu os tributos sobre as antenas de banda larga via satélite de pequeno porte. A medida deve aumentar a oferta de serviços de internet via satélite e de alta velocidade para quem vive nas áreas mais remotas do país ou longe dos centros urbanos. Atualmente, esse tipo de serviço conta com 350 mil pontos no país. A estimativa do governo é que a redução dos tributos possa mais que dobrar o número de estações, chegando a 750 mil em 2025. Também, segundo o governo, o aumento dos investimentos no setor vai compensar a desoneração e ainda gerar um saldo positivo de 4 bilhões e 400 milhões de reais para os cofres públicos. A nova legislação também obriga o poder público a criar condições para ampliar a conectividade e a inclusão digital, principalmente nas escolas públicas. Com a internet de alta velocidade, a população pode ter acesso ao ensino à distância e a serviços como a inscrição no Enem e a emissão de certidões. É importante para levar a banda larga para as regiões rurais, carentes, periféricas, reduz de maneira relevante os encargos sobre estações de pequeno porte. O Brasil agora é parceiro da NASA, agência espacial americana, no programa Artemis. O acordo foi assinado em cerimônia no Palácio do Planalto e vai levar a primeira mulher e o primeiro homem negro à Lua e organizar até uma missão humana, a Marte. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul e o décimo no mundo a aderir ao programa Artemis da NASA, que vai retomar as viagens à Lua a partir de 2024. O projeto prevê a ida da primeira mulher e da primeira pessoa negra à superfície da Lua. Visa também desenvolver tecnologias para organizar uma missão humana à Marte. Isso vai permitir o engajamento das nossas universidades, vai permitir a preparação de novos recursos humanos para a área de tecnologia em diversas áreas. O programa espacial abrange muitas áreas. O embaixador norte-americano disse que o programa já conta com apoio de mais 11 países. Para o Brasil, a participação no projeto Artemis é mais um instrumento para trazer avanços ao programa espacial brasileiro. É uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior. Este projeto, ao qual agradeço ao governo americano, por ter colaborado para que nós entrássemos nesse seleto grupo, bem como outros países aqui presentes, demonstra que o Brasil é um país que realmente tem admiração, tem reconhecimento pelo mundo todo. A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou por mais três meses a proibição do corte de energia por falta de pagamento para os consumidores de baixa renda. O benefício estava previsto para acabar em 30 de junho, mas foi estendido até o fim de setembro. A medida atende 12 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Vamos falar agora de segurança. Por três meses, a Operação Rondônia vai integrar forças federais e estaduais no combate ao crime organizado no Estado. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta terça-feira e ocorre depois de pedido de ajuda feito pelo governador Marcos Rocha. Eu quero deixar claro que o governo federal e o Estado de Rondônia não deixarão esses criminosos atuarem de maneira impune. Lei e ordem serão estabelecidas no Estado e deixaremos um recado claro para esses criminosos. A paz no campo será mantida e crimes serão punidos. Durante todo o mês de junho, o mundo todo discute o combate ao trabalho infantil. No Brasil, esta realidade atinge quase 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Para enfrentar este problema, o governo federal vem ampliando os canais de denúncia. No Brasil, todo o trabalho feito por menores que tiram o direito à infância, à dignidade, ao desenvolvimento físico e mental é considerado trabalho infantil. Ele é aquele que reproduz ciclos de pobreza em muitas famílias e que trazem, sim, prejuízos para o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Em 2019, o Brasil tinha 1 milhão e 768 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos nessa situação, o equivalente a 4,5% da população nessa faixa etária. A maior concentração estava entre os 14 e 17 anos, 78,7% do total. 66,1% eram pretos ou pardos. Há uma concentração maior no trabalho infantil nas ruas, em feiras livres, né? E temos também trabalho infantil doméstico, é menos visível aos olhos das pessoas porque acontece no âmbito das residências. E temos trabalho infantil em construção civil e no meio rural também. 2021 foi escolhido pela ONU como o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. E a data vem marcada pelos efeitos da pandemia. Um levantamento feito pelo Unicef só aqui na cidade de São Paulo mostrou que entre maio e julho do ano passado, o trabalho infantil cresceu 26% entre 52 mil famílias em situação de vulnerabilidade. A solução passa primeiro pela conscientização da sociedade. Crianças e jovens têm direito à infância e adolescência têm o direito de estudar. Nós ampliamos os canais de denúncia, trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, deve ser denunciado no DISC-100 na Ouvidoria Nacional ou para os outros atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Nosso assunto agora é saúde. A vacinação contra a Covid-19 continua avançando no Brasil. Só nesta semana vão chegar no país mais de 2 milhões e 400 mil doses da vacina da Pfizer. Além do imunizante da fabricante norte-americana, o Programa Nacional de Imunizações também conta com vacinas da Coronavac e AstraZeneca. O Brasil recebe nesta semana mais 2 milhões e 400 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. São 530 mil doses que desembarcaram ontem no país e duas remessas de 936 mil doses, uma para hoje e outra para esta quinta-feira. As entregas fazem parte do acordo firmado entre a Pfizer e o governo brasileiro para a disponibilização de 100 milhões de vacinas ao país até setembro. Para a próxima semana está prevista a entrega de 842 mil e 400 doses também da Pfizer. Mas essas fazem parte do consórcio COVAX Facility, que prevê 42 milhões e 500 mil vacinas de diferentes laboratórios até o fim de 2021. Momento Saúde Vamos conferir como está a vacinação contra a Covid-19 no país. Você acompanha os números comigo aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o Brasil 110 milhões, 245 mil, 288 doses. Foram aplicadas 80 milhões, 268 mil, 207 doses. As pessoas vacinadas com a primeira dose somam 56 milhões, 479 mil e 200. E as pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose já são 23 milhões, 789 mil e 7. E a vacinação dos povos indígenas segue em ritmo acelerado. A afirmação foi feita pelo Secretário Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva, em entrevista ao programa A Voz do Brasil, desta terça-feira. Segundo ele, os mais de 750 mil indígenas que vivem em mais de 6 mil aldeias estão recebendo toda a atenção necessária neste momento de pandemia. O Brasil se destaca no contexto mundial por possuir um subsistema diretamente ligado e destinado aos indígenas. São 6 mil aldeias. Esses indígenas tiveram um cuidado especial desde o início da pandemia. Hoje nós já ultrapassamos 82% de indígenas imunizados com a primeira dose e mais de 72% com a segunda dose. A Anvisa autorizou a importação excepcional da vacina Sputnik V pelos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. A diretoria colegiada da agência permitiu a importação sob condições controladas. A vacina deverá ser utilizada apenas na imunização de adultos saudáveis. A Anvisa receberá relatórios periódicos de avaliação e as doses deverão ser utilizadas com acompanhamento de estudos de eficácia. A agência poderá, a qualquer momento, suspender a importação, distribuição e uso das vacinas importadas. No Brasil, nascem por ano cerca de 30 mil bebês com cardiopatia congênita. E 30% deles morrem antes de completar um ano. Para salvar mais vidas, o governo lança campanha de alerta sobre o diagnóstico precoce da doença. A cardiopatia congênita é uma anormalidade que surge no coração do feto nas primeiras oito semanas de gestação. Após o nascimento, alguns sintomas podem alertar o pediatra ou a mãe do bebê. Uma dificuldade de ganhar peso e de crescimento, dificuldade às mamadas, com cansaço ou uma respiração muito rápida. Os filhos de Janaína e Larissa nasceram com a doença e hoje têm uma vida normal. Existe solução para a maioria das cardiopatias congênitas, até para as mais críticas já é tratamento. O governo vem trabalhando para que as crianças com cardiopatia congênita recebam tratamento adequado, como ocorreu no caso de Guilherme. O meu guerreiro Gui, que está aqui super saudável, aqui todo arrumadinho para ir para a escolinha, que já estuda. E uma campanha já foi lançada alertando para o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, por meio de exames de ultrassom, durante o pré-natal ou pelo teste do coraçãozinho, é muito importante. Caso seja identificado previamente, desde o começo, tem tratamento, às vezes, em alguns casos, logo depois do nascimento. Já imaginou fazer uma viagem aérea sem mostrar qualquer documento, apenas o seu rosto? É o que promete o projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital, que entrou em teste no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e no de Congonhas, em São Paulo. O sistema de reconhecimento facial começou a ser testado em voos entre Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Para fazer o cadastro biométrico, o passageiro se apresenta no balcão da companhia aérea. A imagem do rosto é registrada e os dados são checados em segundos, junto à base do governo federal. Mais rápido e mais seguro, bem melhor, mais prático. Depois que a imagem do passageiro é registrada, basta se apresentar nos tótens que dão acesso à sala de embarque e mostrar o rosto. O reconhecimento é feito por um programa de computador. A tecnologia trabalha com identificação, utilizando distanciamento entre pontos da face, né? Distância dos olhos, do nariz, da boca. Com isso, a gente consegue garantir uma eficiência muito maior no processo de identificação correta e segura daquele passageiro. Dois segundos. Esse foi o tempo médio que o passageiro levou para embarcar aqui sem documento, sem cartão de embarque, apenas com reconhecimento facial. Essa é a primeira experiência no mundo em uma ponte aérea, desde o embarque até o desembarque. Os testes já estão em fase final e há a expectativa de que o sistema seja implantado no ano que vem em alguns aeroportos. Além de reduzir a espera e tornar o processo mais eficiente, o embarque 100% digital garante segurança em tempos de pandemia, porque elimina a necessidade do contato físico. E os técnicos garantem que o sistema é a prova de fraudes. Temos um nível de acurácia de 99,9%. A gente consegue saber exatamente, nesses casos, quem é cada uma das pessoas por conta da tecnologia. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri